Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola de Orte, que tem as informações para a gente. Paola, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Jaime. Olha, Jaime, o presidente interino Michel Temer participa às 10 horas da manhã aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto da entrega de cartas credenciais dos embaixadores da Croácia, da Grécia, da República Democrática do Congo, da Namíbia, do Iraque e do Paquistão. As cartas credenciais são cartas oficiais que são enviadas de um chefe de Estado para o outro para que os embaixadores possam começar os seus trabalhos nos países em que eles são acreditados. E olha, Jaime, durante a madrugada, o Congresso Nacional aprovou, depois de mais de 17 horas de sessão, a nova meta fiscal para 2016. A meta ficou em um déficit de R$ 170,5 bilhões. Inicialmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um superávit de R$ 24 bilhões. Nesse novo cálculo, o governo levou em consideração algumas receitas que não eram certas e a repatriação de recursos do exterior que podem não acontecer. Depois dessa aprovação no Senado, a meta segue para a sanção presidencial. E olha, durante o dia de ontem, a equipe econômica do governo também anunciou as medidas para retomar o crescimento. Entre elas estão a devolução de R$ 100 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, para o Tesouro Nacional e o limite de gastos do governo federal. Os ministros explicaram as novas medidas. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com o percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos três anos apenas. O que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesas. A proposta de emenda à Constituição, que o governo vai enviar ao Congresso, deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de 100 bilhões de reais da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meirelles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações no país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo, um rombo de 170 bilhões em 31 dezembro deste ano nas contas públicas e por hora divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa, o crescimento da atividade econômica. Ela vai, um, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer e já estamos fazendo. Conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. Começa hoje a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal, que segue até meia-noite de domingo. Durante o feriado prolongado, o policiamento e a fiscalização vão ser reforçados nas rodovias federais. A operação engloba também ações do Maio Amarelo, movimento que existe em 23 países e busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Desde o início do mês, diversas ações têm sido promovidas para incentivar o uso do cinto de segurança e do capacete, além de combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante. Novas regras vão tornar os serviços de telefonia mais acessíveis para pessoas com deficiência e idosos. A iniciativa da Anatel é para melhorar o atendimento a esse público. Este instrutor de informática com baixa visão está acostumado com tecnologias que facilitam a vida de pessoas com deficiência. Uma delas é o leitor de telas, instalado no computador, no celular e no tablet. O software reproduz em áudio tudo o que está escrito na internet. O importante hoje é o diálogo com a sociedade, com as pessoas com deficiência. De acordo com o censo de 2010, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Para facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de telecomunicações, a Anatel aprovou um novo regulamento, com obrigações para as prestadoras dos serviços. A Anatel dividiu em quatro eixos um novo regulamento para os serviços de telecomunicações de internet, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, direitos das pessoas com deficiência e obrigações das operadoras, acessibilidade nos terminais, telefone de uso público adaptado, mais conhecido como orelhão e central de intermediação de comunicação mantida pelas operadoras para facilitar a comunicação com os usuários, de forma gratuita e em tempo integral. As operadoras vão ter 12 meses para se adaptar às novas regras da Anatel, como ampliar as funções dos equipamentos e melhorar o atendimento das operadoras, que deve ser acessível a todos. Os surdos vão poder se comunicar com as centrais de atendimento das operadoras utilizando língua de sinais, através de uma central de vídeo. Nós poderemos ter a possibilidade também, as pessoas surdas, de contratar os pacotes de serviços para vídeo, para dados, mensagens e não apenas voz. O resultado, para a nossa alegria, ficou satisfatório para o público que mais necessita de acessibilidade. Noemi ficou cega há 21 anos em um acidente de carro. Era ruim demais o atendimento e hoje, com essas resoluções, melhorou muito. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com o próximo Boletim de Notícias, mas antes, daqui a pouco, a qualquer momento, poderemos voltar com a transmissão da cerimônia no Palácio do Planalto de entrega de credenciais dos embaixadores ao presidente interino Michel Temer. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.